Oi, bom dia, bom dia a todos que estão acompanhando a sessão através da transmissão do Facebook da Câmara, também a todos que estarão acompanhando amanhã pela Rádio Interativa. Hoje é um dia importante para nós aqui na Câmara Municipal de Jaru, porque temos o lançamento oficial da Procuradoria da Mulher, um projeto de iniciativa do professor Carlos, que veio a ser o primeiro no estado de Rondônia. Então, dos nossos 52 municípios, Jaru é o primeiro a ter uma Procuradoria da Mulher. Então, eu quero dar os parabéns ao professor Carlos pela iniciativa e dizer que nós, mulheres, ficamos felizes, pois temos uma Procuradoria dentro da Câmara, a qual hoje nós estamos aqui como representantes do povo. e dizer para todos que estão acompanhando que o papel da Procuradoria da Mulher é zelar pela participação mais efetiva das vereadoras nos órgãos e atividades da Câmara, fiscalizar os programas do governo e receber denúncias de discriminação e violência contra a mulher. A Procuradoria da Mulher aqui do município, a Procuradora é nomeada pelo presidente da Câmara por dois bienios, primeiro bienio e segundo bienio. Nesse bienio, a vereadora Sol é a Procuradora e no próximo bienio, o presidente vai nomear a nova Procuradora. Dentre as assembleias legislativas, só Amazonas e Rondônia têm uma Procuradoria da Mulher. Então, para nós, é muito gratificante, pois isso mostra que nós estamos ocupando o nosso espaço. É de degrau em degrau que a gente atinge o topo. E, começando por Jaru, já é um grande início, pois somos uma cidade de quase 60 mil habitantes, somos uma cidade que está no eixo da BR e já ter a iniciativa com o apoio do nosso presidente em toda a tramitação já é muito importante. Quero dizer também que as indicações da vereadora Neuza, do vereador Schmidt, também são cobranças que nós recebemos e quem ganha com isso é a população, porque hoje mesmo já iniciou a operação do tapa-buracos lá no setor 6, já estão lá na Rua Maranhão, e isso é de grande importância, pois nós aqui somos 15 vereadores, são 15 pessoas que pensam diferente, mas que somos livres, vivemos numa democracia e estamos aqui para colaborar e estar juntos com todos em todas as ações. Muito obrigada, tenham todos uma boa semana e até breve.